Oi, 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 oi Duni, duni, dê, que nós vamos brincar A porta com o dedinho escolhe quem tu quer mamar Bota, bota, bota a boca aqui, bota a boca lá Bota a boca aqui, bota, bota a boca lá A porta com o dedinho escolhe quem tu quer mamar Bota, bota, bota a boca aqui, bota a boca lá A porta com o dedinho escolhe quem tu quer mamar Bota, bota, bota a boca aqui, bota a boca lá Bota a boca aqui, bota, bota a boca lá A boca com o dedinho, escolhe quem tu quente corta Menina, vim te buscar Pro baile eu vou te levar Então vem, vem comigo, é sua vontade Tranquilo, tu vai gostar quando eu começar Já que vai começar a putaria, manda pra ela Morena pode sentar, e a loirinha já vai se preparar Uma pretinha, um vinha, pode vir assim na minha Você vai gostar quando eu pulo no bar A putaria não vai parar Ô na pistão se liga que agora eu vou botar Hoje tu senta tu pica, hoje tu vai sentar Hoje tu senta tu pica, hoje tu vai sentar Putaria, 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 vai rolar Putaria, 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 vai rolar Só por Deus é berré Só por Deus é berré Começou o fai, fai Caralho, mano, esse barulho doizão Deve ser o Rick TDA na revocação, né? Só por Deus é berré Deve ser o Rick TDA na revocação, né? Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.